Alô, pessoal! Tranquilito, nomais? Neste vídeo teremos o Danilo Sério, inger agrônomo da Coke Agronomic Services, que nos contará sobre o Duromide, que é um ingrediente ativo inibidor de urease que foi patenteado pela empresa, e como ele protege a ureia contra as perdas por vinho. E também teremos o Drew Bobeck, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Coke Agronomic Services, falando sobre o desenvolvimento do Duromide e explicando como sua equipe contribui com os avanços e inovações tecnológicos no Centro de Pesquisas do Grupo nos Estados Unidos. Meu nome é Danilo Sério, sou engenheiro agrônomo na Coke Agronomic Services e trabalho no desenvolvimento técnico e de mercado do Super N Pro no mercado brasileiro, apoiando nossos clientes no Brasil. Meu nome é Drew Bobeck, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Coke Agronomic Services. Eu estive com a Coke para apenas 10 e 1⁄2 anos. Então, nós não apenas desenvolvemos novas tecnologias ou produtos oferecimentos, mas também nos apoia a variedade de diferentes aspectos do nosso negócio. E isso pode ser algo de produção de apoio, de apoio de apoio, de apoio de apoio. E também apoia a diversas equipamentos estratégias. Nós estamos realmente constantemente innovando, trabalhando para fazer nossos produtos melhor, se é uma performance-based ou uma handling-based tipo de mudança. E realmente queremos trabalhar com nossos clientes para descobrir o que vai fazer um produto melhor em suas mãos, e então usar nossa expertise para tentar ir para o labo e desenvolver essas tecnologias. Mas é uma forma que nós realmente precisamos trabalhar em combinação com um número de diferentes habilidades, e que inclui nossos clientes, para fazer os tipos de produtos que vão ser necessários, para que possamos continuar a fazer as mudanças em uso de fertilizadores e de eficiência de nutrientes, para enfrentar as demandas de crescimento da variedade de vegetais que precisamos para alimentar a população que só continuará a crescer. O Duromide é o mais novo e inovador ingrediente ativo para inibição de urease, e ele está presente no Super-N Pro. O Duromide é um ingrediente ativo de maior estabilidade em relação às demais tecnologias para inibição da urease. Por ser uma molécula mais estável, proporciona uma janela maior de proteção contra as perdas por volatilização em diferentes condições e faixas de pH do solo. So, for ureia to be used as a fertilizer, it first has to be converted into a plant-available form of nitrogen. So, Duromide will slow this conversion and this hydrolysis down until that ureia can make its way into the soil profile. Duromide really improves upon the old protection that we have with MBPT because it is stable under a wider variety of environmental conditions and specifically the variations that you might see in different types of soils. We can see a wide variety of pHs in the soil, not only from different regions, but even within the same field, for example. So, Duromide has a wider tolerance of pHs and controls volatilization better under those types of field conditions than products that have MBPT alone. So, that also leads to better use of your nitrogen fertilizer and better efficiencies. So, really, what we were originally focused on was taking our existing technology like MBPT or Agritane Stabilizers and trying to figure out how can we make it better. When we apply the ureia on the soil, the ureia needs to be converted into forms that are available for plants. In the presence of the urease enzyme present in all the soils, there is a conversion of the ureia in ammonium, which is an ion, and ammonia, which is a gas. When there is a conversion of the ureia in ammonia, which is a gas, we are susceptible to losses by volatilization. So, MBPT was a great advancement in protection of urea fertilizer from ammonia volatilization. But Super N Pro really is that next level where we still get that initial benefit of MBPT and that early onset of protection. But really, the difference in that is Duromide. That difference is a longer window of protection compared to MBPT alone. That difference is the variety of environmental conditions that this Super N Pro is stable to, including that variety of pH in soils. So, really, the difference is Duromide in the performance in Super N Pro. The MBPT was a great innovation for agriculture, bringing a greater protection of the nitrogen applied. However, Super N Pro is an innovation and the innovation was a good thing. The Super N Pro has two ingredients ativos combinados that increase the amount of protection and also act in a way optimized in different conditions and faixas of pH. of data. You are Abertura